Fala meu querido, eu sou o Sharshok e hoje eu trago pra vocês um vídeo totalmente diferente do que você tá acostumado a ver aqui no canal. E isso é porque eu estava conversando com o Clebito e a gente tava pensando numa maneira de mostrar realmente porque que o Criativo 2.0 é absurdo e vai ampliar e mudar o Fortnite pra sempre. E aí a gente chegou à conclusão que não tem uma maneira melhor de fazer isso do que só trocando uma ideia como se a gente estivesse conversando entre amigos, tá? Então eu vou mostrar pra vocês, assim, desde o momento em que você baixa o Criativo 2.0 até algumas pequenas coisas que dá pra você fazer muito rápido, que eram impossíveis de fazer no primeiro Criativo. E assim, cara, que me deixaram hypadíssimo! Então, ó, vem aqui pra tela comigo. Aqui nós estamos no launcher da Epic, né, onde você baixa o Fortnite no computador. É só pelo computador que você consegue fazer, né, as paradas no Unreal Editor para Fortnite, mas você pode jogar pelo console, tá? Então você vai pesquisar aqui, procura no Unreal Editor, vai baixar. E quando você executar, você vai cair nessa tela aqui, ó. Tá, essa é a tela inicial do programa, beleza? Aqui você tem alguns modelos de ilhas, né, talvez o seu até esteja em português. Eu vou criar uma blank aqui, que é totalmente zerada, né, pra gente poder fazer tudo bonitinho juntos pra você ver como que é simples de mexer. O programa vai abrir aqui, aí, em branco. Você vai ver que não vai ter absolutamente nada. Só vai ter, aqui, ó, os dois spawns de jogador, tá? E não tem nem chão, né, mano? E aí você vai falar, o choque é foda de fazer chão? Vamos começar por aí, então? Vem junto comigo, ó. Aqui em cima do canto esquerdo, você vai ver que tem um modo de seleção. Se você clica aqui, ainda tem mais outros três modos, que são o de paisagem, o de modelagem e o de animação. Como a gente vai mudar a paisagem, eu vou no modo de paisagem, tá? Aqui, ó, ele já te dá um material sugerido, que é uma graminha. A localização, ele vem por padrão 0, 0 nos eixos vermelho e verde, né? Os eixos você pode ver aqui, ó. Então, né, os eixos horizontais são o vermelho e o verde. E o eixo vertical, que é o quão alto o chão vai ficar, é o azul. O azul tá em 100, eu vou pôr em 8. Só pra ele ficar mais pertinho do chão e vou dar um create pra você ver o que acontece, tá? Então eu não mudei nada, mano, só a altura um pouquinho. E olha isso daqui, nosso mapa já tem grama, meu parceiro, absurdo. Aí você vai falar, tá bom, Choque, mas eu quero uma montanha, como que eu faço? É fácil de fazer... É fácil, moleque, ó. Você vem aqui, ó, no modo de esculpir, né? Com esse brush, né? Que é esse pincel. E quando você clicar com o mouse, olha isso aqui, ó. Ele começa a fazer a montanhinha, véi. Tá? Pra você. Então, ó, eu posso fazer umas montanhinhas aqui pra cercar aonde eu quero que o meu personagem nasça. Então, ó, vou moldando as minhas montanhinhas. Tududu, tududu, tududu. Ai, não, aqui ficou muito alto. Eu não queria tão alto. Como que eu faço? Muito fácil. Aqui tem um botão de smooth. Ó, quando você aperta, ele suaviza, né? Em inglês, essa palavra significa suavizar. Então, ó. Eu quero um morrinho leve aqui. Tá? Leve. Aqui, vamos. Vamos fazer mais alguns? Um levinho, um levinho. Pá. Nada muito alto. Agora aqui, velho. Eu quero meter uma pedra pique-rei-leão. Vamos pôr. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou aumentar um monte. Fazer um morrinho. Mas eu não quero que ela fique assim. Eu quero que ela fique inclinada, choque. Sabe? Isso aí, moleque. Então, você vem em rampa, ó. Que é um outro pincel. Clica no morrinho mais baixo. No morrinho mais alto. Dá um adicionar rampa. Voilá. Ele criou a rampa pra você. Ai, choque. Mas ficou muito reta aqui. Eu não quero tomar. Fácil. Vem aqui. Vamos pro suavizar, maninho. Aqui, ó. Suaviza, entendeu? Suaviza mais aqui. Talvez na ponta deixar mais íngreme, né? Aí você vai fazendo como você quer, moleque. Entendeu? E aí você vai me dizer. Tá bom, choque. Morrinho, eu já saquei. Dá pra fazer e não é difícil. Ok. Mas. E umas árvores, né? A gente pode colocar umas árvores aqui. Que tal? Beleza. Como que você vem? Vem aqui no content drawer, né? Que é o pesquisador de conteúdo. Você vai vir aqui e vai escrever, por exemplo. Se eu estiver em português, você escreve árvore. Eu vou escrever tree, tá? Na verdade, eu vou por aqui, ó. No Fortnite, né? E aí ele vai pesquisar por tudo que tem a palavra tree, né? Árvore. Dentro da galeria do Fortnite. Aí você vai ver que tem várias árvores aqui, né? Então, por exemplo, lá. Sei lá. Escolhe uma que você gosta. Eu vou por umas palmeiras. Porque eu acho que fica paradisíaco. Ó lá. Vamos botar uma aqui. Eu quero essa que é mais tortinha. Aqui. Na verdade, vamos fazer ela assim, ó. A gente vai vir, voltar pro modo seleção. Eu vou clicar pra cá. Vou colocar ela pra cá, ó. Só que assim, supondo como se ela estivesse desviando desse morro. Então, eu quero rotacionar ela. Tranquilo. Aqui, ó. Sabe? Desviando do morro. Né? Porque ela tá muito próxima do morro. Aqui, ó. Olha que irado. Legal. Dá até pra colocar mais uma aqui. Uma diferentinha aqui. Uma mais retinha. Pode ser. Show de bola. Ah, choque. Eu cansei. Eu quero uma outra. Acho que na minha montanha tem que ter umas árvores mais de formato de montanha. Sem crise, moleque. Dá pra gente pôr aqui também, ó. Põe uma. Põe outra. Essas que nascem mais aglomeradas, né? E aqui eu quero pôr uma gigante. Como que é o Almin? Dá pra rescalonar? Dá, velho. Olha aqui, ó. Louco, hein? Quanto demorou? 30 segundos. Nós fizemos uma paisagem. Beleza. Mas até aqui, mano. Nada muito novo, né? Porque isso aqui você já tinha visto. Isso aqui dava pra criar no 1.0. Agora eu vou te mostrar algumas coisas que só dá pra criar nesse novo modelo. E que são insanas. Por exemplo, né? Eu sou um grande fã de Pokémon, como vocês sabem. Então eu vou vir aqui na internet e vou pesquisar Pokémon 3D Model. Eu vou achar alguém que tenha feito um modelo de Pokémon 3D. Aqui nesse site tem uns modelos de Pokémon, né? Dos jogos. Então, das primeiras gerações. Enfim. Vamos pegar um o quê? Um Charizard? Pode ser? Vamos baixar o Charizard aqui. Mas eu não tô feliz. Eu não quero só o Charizard. Eu quero baixar os pássaros lendários também. Articuno. Baixou aqui no meu downloads. Eu vou botar os três aqui na área de trabalho e vou extrair. Extrair os arquivos. Beleza. Criou essa pasta aqui. Muito fácil. Agora, olha só como é simples. Eu vou vir aqui no Content Drower, tá? No meu projeto, eu vou criar uma pastinha com os nomes. Só pra gente não deixar tudo jogado, né? Fazer bonito. Então, Charizard. Eu vou vir aqui no Charizard. Vou arrastar o arquivo 3D pra aqui pra dentro. Importar. Eu nem tô me atentando muito em ensinar passo a passo, né? Isso aqui não é pra você aprender passo a passo. É mais pra você ver o que é possível ser feito. Obviamente, eu não aprendi isso tão rápido, né? Eu quebrei um pouco a minha cabeça. Mas tudo bem. Tô só importando os modelos 3D aqui dos Pokémon. Pra você ver, mano, tipo assim, o quanto tempo que leva efetivamente pra isso ser feito. Lembrando, este vídeo aqui não está acelerado. Eu tô fazendo aqui isso tudo em tempo real. Enquanto eu falo, inclusive, não estou gravando a fala depois, né? Como se eu tivesse gravado a tela, enfim. Tá bom. Falta só os hábitos. Vamos tacar os hábitos aqui. Importar. E beleza. Agora, então, vamos lá. Vamos começar pelo Charizard, o favoritinho da galera. Eu vou pegar, ó. Aqui, ó. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Olha ele dentro do mapa do Fortnite, meu irmão. Você tem noção? Vamos escalonar, porque eu acho que o Charizard tem que ser maior que isso, né? Assim, ó. Tá. Agora, só que como a gente vai por os outros, eu vou mover ele pro lado. Então, Charizard fica aqui. Vamos pegar quem mais? Vamos de Articuno? Vamos de Articuno? Opa! O meu modelo veio errado. Tá bugado. E agora, choque? Fácil. A gente rotaciona ele, ó. Opa! Assim não. Assim não. Espera aí que ele tá rotacionando só de um jeito que a gente não gosta. Ah, pronto. Ele tinha um grid ali. Ele tava girando num grid, né? Isso aqui eles fazem, na verdade, pra facilitar, mas às vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então, tá bom, choque. Mas o Articuno, pô, ele tem que ser maior do que o Charizard, né, bem? Não é possível, né, bem? Senão não dá. Vamos ter que escalonar esse bicho aqui, né, mano? Ele tem que ser pelo menos assim. Pelo menos, né, mano? Eu vou botar ele pra trás um pouquinho, pra não tampar nosso Charizard, pode ser? Ou melhor, vamos pôr o Charizard mais pra cá. Aí, ó. Os rápidos também, né? Tem que ser mais ou menos o tamanho do Articuno, né, mano? Lógico, né, meu parceiro? E aí você vai falar, poxa, ó, que legal esse programa aí, hein? Ver no programa é bem legal e tal. Mas, assim, na boa, eu quero ver dentro do jogo, maninho. Aí, como que é pra ver dentro do jogo? É complicado? Agora vai ser complicado, não é possível. Você vai ver, rapaz. Dragonite maior do que os Pássaros Lendários? Não, né? Vamos deixar ele assim, ó. Tá bom, assim tá bom. Beleza, aí você vai falar, deixa eu aqui pra gente testar dentro do jogo, né? Eu quero ver os Pokémon. Mano, fácil, você vem aqui, ó, em Launch Session. Ele vai querer salvar. Beleza, ele vai dar uma rodadinha, né? Se você estiver com o jogo aberto, é mais rápido. Eu deixei com o jogo fechado pra mostrar pra vocês aqui, né, todo o processo. Tá, então assim, você abriu o editor de Fortnite, criou as suas paradas, né? Quando você clica ali, Launch, ele vai abrir o seu Fortnite e vai jogar você na ilha, né? Na ilha que você tá construindo. E você vai ver que emocionante que é, mano, você ver os Pokémon dentro do Fortnite. É absurdo, porque não é aquela coisa de polígono, né, que era antes. A gente usava a galeria primitiva e ficava colando pecinha, pecinha. Não. Tá? Isso aqui é o modelo 3D. E eu digo mais. Dá pra você pôr modelos 3D com animação, tá? Então o Dragonite bater asa. Apesar de cuspir fogo. Enfim, coisas absurdas, tá? Ó lá, Fortnite tá abrindo aqui. Boa! Estamos aqui, então. Olha isso, velho. Eu preciso falar mais alguma coisa ou não? Hã? Preciso falar mais alguma coisa? Eu preciso falar mais algo? Acho que as imagens falam por si só, né, maninho? Você já tinha visto os pássaros lendários dentro do Fortnite? Ih, o olhinho dele tá bugado, hein? Mas não tem problema. É só uma questão de textura que a gente arruma depois. Olha o rabo do Articuno ficou até eretaço por estar dentro do Fortnite. Cara, absurdo. Sério. Assim, se não te emociona isso daqui, eu não sei o que pode emocionar. Imagine aqui o seu anime favorito ou a sua série favorita. Né, ó. Ó a montanha que a gente acabou de criar aqui. Tudinho, bonitinho, velho. O morrinho que a gente acabou de fazer. Ah, nossa. Esse morrinho tá quadrado. Agora eu vi dentro do jogo. Dá pra melhorar? Dá. É só você ir lá e, né, clicar o de suavizar. Enfim. Cara, é um mundo de possibilidades aqui. Esse foi só um episódio muito curtinho, muito rapidinho. Pra mostrar algumas das coisas que dá pra fazer, pô, em 10 minutos. Eu nem cortei o vídeo, tá? Então, assim, se você quer que eu faça mais vídeos mostrando outras possibilidades. Mostrando, ah, sei lá, como que eu importo uma skin pro jogo. Como que eu ponho, né, textura, né? Por exemplo, como eu arrumo o olho do Dragonite. Enfim, whatever. O que você quiser. Ou como que põe, né, modelos 3D com animação. Tudo isso dá pra gente mostrar como que você faz. Inclusive, fiquem ligados porque em breve nós teremos alguns mapas absurdos pra vocês jogarem, tá? Confia em mim. Absurdos. Então é isso. Gostou desse tipo de vídeo? Trocando uma ideia e tal? Deixa o comentário. Dá o seu like. Obrigado por assistir. Um abraço. E tchau!